Música Salve salve galera que ta falando Fabrício Zé mais ouviu pra vocês aqui Bem galera nesse vídeo aqui eu to trazendo aqui O terceiro episódio Então vamos aqui Hoje vai ser um bike vlog Que minha moto ta lá no cuserto E eu to indo Ver isso agora A roda dela deu defeito A roda da frente Depois de um grau que eu dei A roda deu defeito Então to indo lá agora É lá na city de cima Vai lá E é grau de bike também galera É pra dizer to usando grau Será que ta Ela é uma bike demais galera Ixi Aqui Ah nem aqui não Mas eu to que passar na casa da minha namorada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera comenta aí se vocês querem patrulha Também né Tá trazendo patrulha pra vocês galera Tá trazendo a patrulhinha pra vocês né Sobe Vai que é demais Nós sobe de boa Vamos aqui Aqui não é a casa dela galera É a casa da amiga dela Eu acho Não sei bem direito Chega aqui Chega aqui Vai que é toda preta E a puma é branca Aí dá Aí fica de boa aí né Mas vai descer aqui agora né Galera Quem sobe Eu boto a favela Nessa Nessa região aqui ó Nessa região aqui Que eu to agora né Me avisa aí né Que eu vou tá Colocando A favelinha Cacete Eita Aí bate aqui né A próxima aí pro conserto É só bicicleta já Tô batendo aqui Desce aqui né Os carinha ali Dá armada Quase cai O RL foi monstro agora Desce devagar aqui Que devagar o que Nós é perito e fuga Tchuzão Nós é perito e fuga Vamos aqui Eita Ai Agora vai tremer muito aí né Galera Tô passando aqui Pelo trilho de trem né Ai Vai cacete Trevei tudo Parou de tremer né Vim pra cá agora né Esse é o bairro Nobre Daqui Aqui a A oficina daqui É no meio da rua mesmo Porque você tava no carro E esse cara trabalhando Vou chamar o cara aqui Vou conversar aqui com o cara E já volto aqui pra vocês Tô beijoso Galera falei com o cara aqui né Agora vamos Zudar galera Só vou dar um rolezinho agora Básico né galera Então vamos nesse comigo Que vai ficar sossegado Tudinho A gente tem a câmera também né Galera A câmera tá aqui Assim agora Vamos nesse Cadê aquele grau Grau monstro Terceiro episódio Back vlog Dá um rolê agora Pesado Aquela brincadeirinha de pular E cuidado Eu quase bati na polícia aí né Ah vou lá na Vou lá na praia agora né No pia da praia Pia Ah sei lá como chama aquele bagulho lá Vou lá na ponte né Que nós aqui é da favela Nós fala a ponte Nós não sabe Nós fala a ponte Vamos chegar lá na ponte Subir aqui né Subir Cuidado Cuidado minha teia O pneu dela é Grosso né O pneu dela é grosso Por isso que É muita tranquilidade Pra subir aqui né Subir Meu tio Quase Foi mal meu tio Quase fui atropelado aqui né galera Então Vamos nessa Desculpa galera Por esse bug aí né Porque eu não consegui Ajeitar mais a câmera né É aqui em cima Que eu quero ir ó Voltei aqui galera Desculpa aí Por esse corte né Deu corte Barrota aqui E eu vou botar por ali por cima E nós gravamos Agora o povo daqui fica tudo assustado Quando nós passamos com a barca Você tá vendo Ela vai levantando Acho que nós é ladrão Eita meu tio Ela disse comigo não Calma minha tia Eu não sou ladrão não Vou te assaltar não Galera eu vou testar Se essa bike sobe escada mesmo Como eu falo né E sobe A bichona é monstro Também é o tamanho da bike né Ali galera Ali tem uma Uma bike massa De som Estão quase chegando Chegando galera Comente aí se vocês Querem mais bike blog Se você tá gostando Do vídeo Deixe logo Seu like Que aí né Aí vai me motivar A fazer mais né Não Eu já fiz mais Mas tem Só tá aqui Só falta botar episódio E episódio Parando aqui né Ali ó Vai que eu te disse Vai que eu disse pra vocês É essa aí ó Naturalmente Eu vou tá comprando Uma bike dessa né Pra nós botar Nesse funk Pesado Mais pesado Do que o lira Cheguei aqui né Galera Eu vou acabar Episódio por aqui mesmo Não tenho mais Por onde ir né Não Vou acabar Episódio lá em casa né Voltando pra casa Agora né Valeu Galera Tô dando esses Pequeno corte aí Pra não ficar Não ficar muito grande O vídeo Mas só foi esse corte Nem vamos nessa Calma Olha bem aqui Agora passa o setor Pelado de novo Passa o jipe E nós vai Eita Muita bola Ela tá sem buzina Hoje né Geralmente eu boto buzina Nas minhas bicicletas Quase 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 Não é preciso Pedalar mais Agora Agora pedala Agora a força Não tem pra pedalar Porque Era pra sair Do lado Já que a oficina Tá bem né E amanhã Cedo Eu tenho que ir lá né Pegar a moto Eita Loco Olha ele Eita Nós O cara Manja Na RL Grau Eita O zon O zon Mas não Pega na nós Não tá de De moto Tá de bike Chega aqui Em casa O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Aí né Comente Porque Se você tá deixando De like Comente Oxi Não foi desse policial Rapaz Mas mesmo assim Comente Porque você tá deixando Seu de like Falou E foi Não se esqueça De compartilhar Entrar no meu canal Aí né Se inscrever Falou E foi Vou conversar aqui Com ele Pra ver o que Falou Fui